Aceita ou não aceita o dinheiro dele? Aceita! Episódio Adriana Piscitelli. Você que ouviu aí descobriu que a Adriana tem um pouquinho de preconceito, ou eu diria desconforto, com a categoria Relações Sugar. Porque pra ela as Relações Sugar são aquelas onde facilmente, claramente, os indivíduos sentam numa mesa e estabelecem um acordo no qual eu dou dinheiro pra você e você automaticamente performa alguma relação afetiva, sexual comigo. A Adriana vai dizer que no Brasil o que a gente vai ter é mais um tipo de relação que ela vai chamar uma relação de ajuda. E o que é uma relação de ajuda? É uma relação onde os limites entre dinheiro e afeto não são claros. Eles estão juntos e misturados. O que eu tenho a dizer pra você, baseado na minha conversa nesse episódio com a Adriana Piscitelli, é que toda a relação, ela tem essa mistura entre afeto e dinheiro. Tá tudo sempre junto e misturado. Por mais que você se esforce por separar essas coisas, não tem como. Olha que louco! Quando a gente pensa, por exemplo, na relação com uma cuidadora da sua avó ou da babá do seu filho, você paga alguém, mas você não espera que essa pessoa tenha uma relação tipicamente profissional com aquele ente que ela tá cuidando. Você espera que a babá ame seu filho, você espera que ela goste muito dele, você espera que a cuidadora trate o velhinho da sua casa tal como se fosse o velhinho dela. Nesse tipo de relação, a gente aceita essa confusão entre afeto e dinheiro. Mas quando a gente pensa em relação afetiva, sexual, numa relação amorosa, todo mundo, ó, luta pra separar. E a Viviane Zelizer, que é uma socióloga argentina radicada nos Estados Unidos há muito tempo, explica por quê. Ela vai dizer que a modernidade no passado separou, tal como se fosse mundos hostis, alguns setores da vida em sociedade que, na real, estão juntos e misturados. A gente, desde o século XX, começou a separar amor de sexo, começou a separar amor de dinheiro, começou a separar amor de trabalho, ou começou a separar mesmo lazer de trabalho. Como se fosse dois mundos muito separados que não podiam se misturar. Só que a vida, ela é contínua. A vida é uma rede, onde as coisas estão todas juntas e misturadas, umas afetando as outras. Então não dá pra você acreditar que a gente vai ter um tipo de relação onde tá tudo separado. Não tem como. Tá tudo misturado. E nesse ponto, a categoria ajuda é uma categoria que cai bem ao gosto dos brasileiros. Quando você tá numa relação amorosa com alguém, e o seu parceiro precisa de uma graninha pra fazer uma viagem pra um evento internacional, ou pra descansar, você vai lá e dá um dinheiro pra essa pessoa. E você diz, putz, era tanto o sonho da fulana, eu queria ajudar ela. E aí você dorme tranquila, a fulana dorme tranquila, porque ninguém vai achar que aquilo é sugar, ninguém vai achar que aquela relação é de prostituição. Por outro lado, quando você, por exemplo, tá querendo sair pra jantar num restaurante mais caro, e o seu parceiro ou a sua parceira não tem as mesmas condições financeiras que você, você diz, vou fazer uma gentileza, eu te ajudo a pagar essa conta. E você vai lá, paga mais com uma prova de amor. Eu tô falando essa coisa pra dizer pra você, esquecer de uma vez por todas, que essa separação entre amor e dinheiro, ela existe. Ela não existe. O que você tem que prestar atenção é que tipo de confusão entre essas duas categorias, você banca. E até onde pra você, apesar de ter muito dinheiro envolvido, a relação continua sendo amor. É só sobre você e o outro, combinando, até em que momento ou até que hora, as palavrinhas mudam. E viram outras coisas. Se em alguma hora, você achar que tá sendo acharcado pelo outro, o amor foi pro ralo. E ajuda também. Tá na hora de terminar.